O que é que os artistas se controlam com o papel de seus trabalhos? É um trabalho que mais controla a gente daqui da cidade. Se dedicam a esse tipo de trabalho. Olha isso, bonito. Tenta sete na... Vieta mesmo. Esse é o resultado final. Esse é o resultado final dos trabalhos. Trabalho feito com linha, né? Feito com linha. É. Olha isso. É o que vai ficar, hein? É um pouquinho, né? Olha isso. É um pouquinho mais. Obrigado.